Direto aqui da Rigoto, a gente vai ver as novidades dessa semana. Gente, eu tô tão encantada com as novidades da Rigoto. Eu estava comentando com a Carol de como é importante a gente ter uma loja que tu entra, que a roupa veste super bem e que a gente pode sair usando no dia a dia. Isso é muito bom, né, Carol? Exatamente. Elas são peças que a gente usa e sabe que tá bem vestida da manhã à noite. Que pode ir tanto no trabalho quanto no happy hour. A pessoa usa e varia conforme aquilo que ela tem necessidade. Não é uma peça que você simplesmente lança, ai, que bonita. Não, é uma peça usável. E a Carol me deixou livre, ó, pra escolher as peças e mostrar pra vocês. E eu separei essa calça aqui. Essa calça veste super bem, eu tenho uma calça dessas, com uma camisa na mesma cor. Porque o monocromático alonga, né, Carol? Isso. Nos deixa, assim, super esguias. E olhem que loja que tá essa aqui. Não, isso aqui tu usa no verão, porque é fresquinho. E no inverno, tu lá com o casacão, o bigoto. Perfeito, né? Perfeito, né? Olhem este casaco, esse modelo aqui novo, não é? É uma modelagem mais ampla, não é? Mais ampla, mais longo. Olha que lindo, gente. Ele tem um agolo de molking. Gente, todas essas peças de ofertaria, tem calça, blazer. Mas aqui a gente separou essa camisa aqui, estampada, que tá incrível. E eu acho que dá muita personalidade pra produção. E o bacana é que as estampas da Rigoto, elas não vêm em grande quantidade. Né, Carol? Pra dar mais exclusividade pra peça, não é? Exatamente, a gente sempre que trabalha, né, em torno de umas 10, 15 peças, com a mesma estampa, pra não acontecer aquilo que você sair na rua e já encontrar uma pessoa com a mesma roupa. Com certeza. Mais um monocromático pra gente morrer de amores, no azul clarinho. Não, tá isso aqui, Carol. Tá muito linda, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas apesar dela ser lisa, ela tem esses detalhezinhos de um poá. Tem um poá, né? Então é todo um cuidado, né, que a gente tem e são estampas realmente diferenciadas. Com certeza. E como a gente tá na Serra, são peças que vêm com estampas diferentes das que vocês encontram por aqui ou mesmo das lojas que encontram em São Paulo, enfim, então é quase uma coisa exclusiva. Não, olha aqui. Não, eu acho que uma mulher que veste isso aqui, ela consegue comprar uma coisa. Porque assim, tu adquiri um poder imediato com uma roupa dessas, passo uma imagem de credibilidade e isso é fundamental nos dias de hoje. É um apigrede cantante. Mas com certeza, até porque a gente sabe que elas se imagens muito da gente, né, Carol? É, é aquilo que a gente sempre diz mesmo. A primeira impressão é a que fica. Com certeza. O que a gente tá sentindo é o que a gente vai passar pras pessoas. E digam, se isso aqui não é um doce, um doce fresquinho. Eu já imagino esse vestido aqui com uma sandália, um escarpão branco, uma bolsa branca, que linda. É, eu já vou na onda da Carla, como ela já me ensinou, que eu tô pegando os truques. Ah, linda! Um tênisinho. Ah, também! Um tênisinho também cai super bem. Não, isso aqui. Essa aqui é uma das cores mais lindas que a gente viu aqui de terno ou peças separadas, porque pra comprar das duas falaram, mas não é. Mas os ternos estão super em alta. E olhem que chique, gente. Isso aqui tá maravilhoso, né? E claro que a gente encontra sempre a camisa ideal pra fechar com ele, né? Também. E nós vamos finalizar com isso aqui. Isso aqui, assim, ó, é um luxo. Isso aqui é um luxo, né? Eu tenho uma definição melhor, né? Não tenho. É a única palavra que eu tenho pra definir esse conjunto. E quero convidar vocês, então, pra quem ainda não conhece a Rigoto, pra vir aqui na 24 de outubro, número 1600, pra quem já conhece, vir ver as novidades, porque chega novidade da fábrica toda semana. E a Rigoto tá super preparada pra essa primavera-verão, né? Pra mostrar pra vocês que Rigoto não é só inverno, mas tem uma alfaiataria impecável e de super qualidade. E o melhor, a loja é direto de fábrica. Ou seja, preço é possível. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.